Muito boa tarde, amigos da estação Pirinho. Estou aqui com o zagueiro Murilo. Murilo, mais um jogo. O que você espera? Você espera os três pontos agora. O jogo passado não deu boa. Espera ganhar os três pontos agora? Espera. A gente vai ficar boa. A gente está chegando o gol. Sou zagueirão da equipe Coxa Branca.